Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O amigo responde, na verdade, esse cheiro vem de compostos químicos exalados por plantas e bactérias no solo. O impacto das gotas lança essas substâncias no ar. Aff, você tinha que estragar a poesia do momento com a sua ciência, né? Cara, por um instante fugaz, plantas e bactérias perfumam nossas vidas usando a chuva como borrifador. Se isso não for poesia, eu não sei o que é. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, trazemos experiências, vamos acumulando vivências nos lugares onde a gente convive, com as pessoas com quem a gente conversa, nos diversos ambientes que nós passamos. Essas experiências dentro da disciplina de metodologia do trabalho acadêmico científico, elas serão revisitadas, reinterpretadas à luz da ciência, à luz da pesquisa. Então é isso que a disciplina vai fazer, ampliar os nossos conhecimentos dentro de um viés da ciência. Objetivos da nossa disciplina. Como objetivo geral, nós temos desenvolver os processos de autoria e produção de conhecimento pela via da desconstrução e reconstrução teórico-prática, assumindo a pesquisa como princípio formativo, educativo e transformador. Os objetivos específicos são três. O primeiro deles, caracterizar. Caracterizar os principais trabalhos acadêmicos que farão parte do processo de formação do curso de licenciatura em pedagogia e educação profissional e tecnológica na modalidade educação à distância. O nosso segundo objetivo, ele vai descrever as pesquisas predominantes na área educacional, no curso de formação de professores e, posteriormente, na sua vida profissional. Nós vamos também conhecer, conhecer instrumentos de pesquisa utilizadas na área da educação e que estão presentes, tanto na nossa trajetória acadêmica, no curso de licenciatura em pedagogia e educação profissional e tecnológica, na modalidade EAD, assim como no exercício da profissão de professor. A nossa emenda, para dar conta de atingir esses objetivos, trabalhará com os seguintes conteúdos. Tipos de trabalhos, que são projetos, resenhas, resumos, relatório, memorial, artigo. Ciência, pesquisa e conhecimento. Curiosidade, dúvida, busca e argumentação. Qualidade formal e política da pesquisa. Produtos, resultados, tipos, métodos e técnicas. Portifólio e registro do trabalho docente. Normatização e publicação. Tecnologia e inovação e a relação entre educação, pesquisa, intervenção e extensão. E instrumentos, recursos e aplicativos de organização e produção científica ética, confiável e com credibilidade na educação. Para tanto, nós trabalharemos com três unidades. A unidade 1 tratará dos trabalhos acadêmicos científicos. A unidade 2 versará sobre pesquisa em educação, classificação dos tipos. E a unidade 3, instrumentos de pesquisa em educação. Na unidade 1, tipos de trabalhos acadêmicos e científicos, nós vamos tratar de projetos. O que é projeto? Qual a importância e quais os tipos de projetos? Também trataremos de relatórios, estrutura e tipos. Resumo, resenha e fichamento, nós vamos diferenciar, caracterizar e conhecer os tipos. Memorial, nós vamos tratar sobre os itens que compõem um memorial. E artigo, tipos, estrutura, formatação e modelo. Na unidade 2, pesquisa em educação, nós vamos tratar da abordagem que pode ser qualitativa, quantitativa e qualiquante. Quanto à natureza, as pesquisas em educação poderão ser básica e aplicada. E quanto aos procedimentos, nós teremos bibliográfica, documental, de campo, pesquisação, experimental, de levantamento, de estudo de caso, participante, etnográfica e outras. Quanto aos objetivos, as pesquisas em educação poderão ser exploratória, descritiva e explicativa. Na unidade 3, nós vamos tratar dos instrumentos de pesquisa em educação. Entre os instrumentos, nós vamos trabalhar com questionário, entrevista, observação e grupo focal. Além das três unidades, nós temos o projeto integrador 1, que é a curricularização da extensão. Nessa atividade, na disciplina de metodologia do trabalho acadêmico e científico, nós vamos trabalhar com atividade de elaboração de questionário, aplicação e tabulação. E os questionários versarão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e deverá ser revisado pelo tutor. O público-alvo desse questionário, por exemplo, poderá ser professores. O projeto integrador, no que tange à elaboração do questionário, nós estamos trazendo a sugestão de que este seja desenvolvido individual ou em grupo, e, se possível, no polo, elaborar perguntas que garantam as informações pessoais e acadêmicas do colaborador que vai responder o questionário, elaborar no máximo três perguntas, sendo duas fechadas e uma aberta, sempre versando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E fazer o registro fotográfico da elaboração do questionário. Quanto à aplicação do questionário, converse com o responsável pela instituição para autorizar você a falar com os colaboradores sobre a pesquisa, assim como combinar o horário. Também, entregar o questionário presencialmente ao colaborador da pesquisa, combinar com o colaborador da pesquisa a devolução do questionário, e fazer o registro fotográfico da instituição, do local e não de pessoas. Quanto à tabulação do questionário, tabule os resultados do questionário das perguntas de informação pessoal, e também tabular o resultado do questionário das perguntas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Os procedimentos didáticos da nossa disciplina serão aulas gravadas, aula ao vivo, síncronas, leituras obrigatórias, leituras complementares, assistir vídeos, assistir vídeos complementares, e estudos autônomos assíncronos no ambiente virtual de aprendizagem. As nossas atividades avaliativas serão três. A atividade de percurso 1 será um questionário sobre os tipos de trabalho acadêmico-científico, e valerá 25 pontos. A atividade de percurso 2 é uma tarefa sobre os tipos de pesquisa em educação, e valerá 25 pontos. A avaliação final, segunda chamada e exame final, também será uma tarefa. Um relatório das atividades desenvolvidas no projeto integrador das disciplinas de História da Educação Brasileira e Rondoniense, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, e Metodologia do Trabalho Acadêmico-Científico, que é a nossa disciplina. Essa atividade final e de segunda chamada, ela tem um peso de 50 pontos. Já o exame final, 100 pontos. Bem, aqui encerramos a nossa apresentação da disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico-Científico, e nos vemos na próxima aula. Música Música Educação à distância, mudando realidades. Música Música Música